Mas que de acordeona de botão Lá do garrão do Brasil pra tracar no vareirante Chega a sair uma fumacinha dos olhos, compadre Quando danço um doaneirão Chego a perder as calotas Pois tenho rava nas botas e motor no coração Pois tenho rava nas botas e motor no coração Pode vir o que vier, loura, morena, tordilha E eu sou morrido a pilha de cerveja e de mulher E eu sou morrido a pilha de cerveja e de mulher Vendido de sujadere Medente água na boca Sou pior que piorra louca rodopiando no salão Sou pior que piorra louca rodopiando no salão Vendido de sujadere Parece que só demola Pois passo sabão na sola pra deslizar no galpão Pois passo sabão na sola pra deslizar no galpão Quando danço um doaneirão Eu me atrego com a moda, bicho Numa dessas bem moderna Chego em pé da nona as perna Chamando a louca no xixo Chego em pé da nona as perna Chamando a louca no xixo Tiro o carranco do chão Tiro mais do que tramela Passo cebo nas canelas Quando danço um vaneirão Passo cebo nas canelas Quando danço um vaneirão Quando danço um vaneirão Medente água na boca Sou pior que piorra louca rodopiando no salão Sou pior que piorra louca rodopiando no salão Quando danço um vaneirão Parece que só demola Pois passo sabão na sola pra deslizar no galpão Pois passo sabão na sola pra deslizar no galpão Quando danço um vaneirão Quatrocentos peru Quatrocentos peru Quatrocentos peru